Esdras, capítulo 7 E passadas estas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitub, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraquias, filho de Uzzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Finéas, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote, este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés que o Senhor Deus de Israel tinha dado. E segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no sétimo ano do rei Artaxerxes. E no quinto mês chegou a Jerusalém, no sétimo ano deste rei, pois no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da partida de Babilônia. E no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita, etc. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes elevitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá, porquanto és enviado da parte do rei e dos seus sete conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém conforme a lei do teu Deus que está na tua mão. E para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel cuja habitação está em Jerusalém. E toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que voluntariamente oferecerem para a casa de seu Deus que está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros com as suas ofertas de alimentos e as suas libações e as oferecerás sobre o altar da casa de vosso Deus que está em Jerusalém. Também, o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazer-des do restante da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém e tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus que te convenha dar, da luaz da casa dos tesouros do rei. E por mim mesmo o rei Artaxerxes se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras escriba da lei do Deus dos céus prontamente se faça até cem talentos de prata e até cem coros de trigo e até cem batos de vinho e até cem batos de azeite e sal à vontade. Tudo quanto se ordenara segundo o mandado do Deus do céu prontamente se faça para a casa do Deus do céu. Pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas cantores porteiros servidores do templo e ministros desta casa de Deus que não será lícito impor-lhes nem tributo nem contribuição nem renda e tu esdras conforme a sabedoria do teu Deus que possuis nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da lei do rio a todos os que sabem as leis do teu Deus e ao que não a sabe lhe ensinarás e todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei seja julgado prontamente quer seja morte quer desterro quer multa sobre os seus bens quer prisão bendito seja o Senhor Deus de nossos pais que tal inspirou ao coração do rei para ornar a casa do Senhor que está em Jerusalém e que estendeu para mim a sua benignidade perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei assim me animei segundo a mão do Senhor meu Deus sobre mim e a juntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo Esdras capítulo 8 estes pois são os chefes das casas paternas e esta a genealogia dos que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes dos filhos de Phineas Gerson dos filhos de Itamar Daniel dos filhos de Davi Atus dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós Zacarias e com eles segundo a genealogia se contaram até 150 homens dos filhos de Pátimo Ab ele o Enai filho de Zacarias e com ele 200 homens dos filhos de Secanias o filho de Geasiel e com ele 300 homens e dos filhos de Adin Ebede filho de Jônatas e com ele 50 homens e dos filhos de Elão Gesaías filho de Atalias e com ele 70 homens e dos filhos de Cefatias Zebadias filho de Micael e com ele 80 homens dos filhos de Joabe Obadias filho de Jeiel e com ele 218 homens e dos filhos de Selomite o filho de Josifias e com ele 160 homens e dos filhos de Bebai Zacarias o filho de Bebai e com ele 28 homens e dos filhos de Asgade Joanã o filho de Acatã e com ele 110 homens e dos últimos filhos de Adonicão cujos nomes eram estes Elifelete Jeiel e Semaías e com eles 60 homens e dos filhos de Begivai Utai Exabude e com eles 70 homens e ajuntei-os perto do rio que vai a Ava e ficamos ali acampados três dias então atentei para o povo e para os sacerdotes e não achei ali nenhum dos filhos de Levi enviei pois Eliezer Ariel Semaías Elnatã Jarib Elnatã Natã Zacarias e Mesulão os chefes como também a Joiaribe e a Elnatã que eram entendidos e enviei os comandado Aido chefe em Casifia e falei a eles o que deveriam dizer a Aido e aos seus irmãos servidores do templo em Casifia que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus e trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus sobre nós um homem entendido dos filhos de Mali filho de Levi filho de Israel a saber Serebias com seus filhos e irmãos dezoito e a Azabias e com ele Jesaías dos filhos de Merari com seus irmãos e os filhos deles vinte e dos servidores do templo que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas duzentos e vinte servidores do templo que foram todos mencionados por seus nomes então apregoei ali um jejum junto ao rio Aava para nos humilharmos diante da face de nosso Deus para lhe pedirmos caminho seguro para nós para nossos filhos e para todos os nossos bens porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho porquanto tínhamos falado ao rei dizendo a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam nós pois jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus e moveu-se pelas nossas orações então separei doze dos chefes dos sacerdotes serebias asabias e com eles dez dos seus irmãos e pesei-lhes a prata o ouro e os vasos que eram a oferta para a casa de nosso Deus que ofereceram o rei os seus conselheiros os seus príncipes e todo Israel que ali se achou e pesei em suas mãos seiscentos e cinquenta talentos de prata e em vasos de prata cem talentos e cem talentos de ouro e vinte bacias de ouro de mil dracmas e dois vasos de bom metal lustroso tão precioso como o ouro e disse-lhes vós sois santos ao Senhor e são santos estes utensílios como também esta prata e este ouro oferta voluntária oferecida ao Senhor Deus de vossos pais vigiai pois e guardai-os até que os peseis na presença dos chefes dos sacerdotes e dos levitas e dos chefes dos pais de Israel em Jerusalém nas câmaras da casa do Senhor então os sacerdotes e os levitas receberam o peso da prata do ouro e dos utensílios para os trazerem a Jerusalém a casa de nosso Deus e partimos do rio a Hava no dia doze do primeiro mês para irmos a Jerusalém e a mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho e chegamos a Jerusalém e repousamos ali três dias e no quarto dia se pesou a prata o ouro e os utensílios na casa do nosso Deus por mão de Meremote filho do sacerdote Urias e com ele Eleazar filho de Finéas e com eles Josabade filho de Jesuá e Noadias filho de Binuí Levitas tudo foi contado e pesado e todo o peso foi registrado na mesma ocasião e os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel doze novilhos por todo Israel noventa e seis carneiros setenta e sete cordeiros e doze bodes em sacrifício pelo pecado tudo em holocausto ao Senhor então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores da lei do rio e estes ajudaram o povo e a casa de Deus Atos capítulo 1 fiz o primeiro tratado ó Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer mas a ensinar até o dia em que foi recebido em cima depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera aos quais também depois de ter padecido se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas sendo visto por eles por espaço de quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus e estando com eles determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém mas que esperassem a promessa do pai que disse ele de mim ouvistes porque na verdade João batizou com água mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias aqueles pois que se haviam reunido perguntaram lhe dizendo senhor restaurarás tu neste tempo o reino a Israel e disse-lhes não vos pertence saber os tempos ou as estações que o pai estabeleceu pelo seu próprio poder mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser mieis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra e quando dizia isto vendo-o eles foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu ocultando-o a seus olhos estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco os quais lhes disseram homens galileus porque estáis olhando para o céu esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu há de vir assim como para o céu ouviste ir então voltaram para Jerusalém do monte chamado das oliveiras o qual está perto de Jerusalém à distância do caminho de um sábado e entrando subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago João e André Felipe e Tomé Bartolomeu e Mateus Tiago filho de Alfeu Simão Zelote e Judas irmão de Tiago todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria mãe de Jesus e com seus irmãos e naqueles dias levantando-se Pedro no meio dos discípulos ora a multidão junta era de quase cento e vinte pessoas disse homens irmãos convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério ora este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e precipitando-se rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram e foi notório a todos os que habitam em Jerusalém de maneira que na sua própria língua esse campo se chama a seu dama isto é campo de sangue porque no livro dos salmos está escrito fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite tome outro o seu bispado é necessário pois que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o senhor jesus entrou e saiu dentre nós começando desde o batismo de joão até ao dia em que de entre nós foi recebido em cima um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição e e apresentaram dois josé chamado barçabás que tinha por sobrenome o justo e matias e orando disseram tu senhor conhecedor dos corações de todos mostra qual destes dois tens escolhido para que tome parte neste ministério e apostolado de que judas se desviou para ir para seu próprio lugar e lançando-lhe sortes caiu a sorte sobre matias e por voto comum foi contado com os onze apóstolos atos capítulo 2 e cumprindo-se o dia de pentecostes estavam todos concordemente no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo as quais pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do espírito santo e começaram a falar noutras línguas conforme o espírito santo lhes concedia que falassem e em Jerusalém estavam habitando judeus homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu e quando aquele som ocorreu ajuntou-se uma multidão e estava confusa porque cada um os ouvia falar na sua própria língua e todos pasmavam e se maravilhavam dizendo uns aos outros pois que não são galileus todos esses homens que estão falando como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos partos e medos elamitas e os que habitam na mesopotâmia judéia capadócia ponto e ásia e frígia e pancilha egito e partes da líbia junto a sirene e forasteiros romanos tanto judeus como prosélitos cretenses e árabes todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de deus e todos se maravilhavam e estavam suspensos dizendo uns para os outros que quer isto dizer e outros zombando diziam estão cheios de mosto pedro porém pondo-se em pé com os onze levantou a sua voz e disse-lhes homens judeus e todos os que habitais em jerusalém seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras estes homens não estão embriagados como vós pensais sendo a terceira hora do dia mas isto é o que foi dito pelo profeta joel e nos últimos dias acontecerá diz deus que do meu espírito derramarei sobre toda a carne e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra sangue fogo e vapor de fumo o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do senhor e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do senhor será salvo homens israelitas escutai estas palavras a jesus nazareno homem aprovado por deus entre vós com maravilhas prodígios e sinais que deus por ele fez no meio de vós como vós mesmos bem sabeis a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de deus prendestes crucificastes e matastes pelas mãos de injustos ao qual deus ressuscitou soltas as ânsias da morte pois não era possível que fosse retido por ela porque dele disse davi sempre via diante de mim o senhor porque está a minha direita para que eu não seja comovido por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou e ainda a minha carne há de repousar em esperança pois não deixarás a minha alma no inferno nem permitirás que o teu santo veja a corrupção fizeste-me conhecidos os caminhos da vida com a tua face me encherás de júbilo homens irmãos seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca davi que ele morreu e foi sepultado e entre nós está até hoje a sua sepultura sendo pois ele o profeta e sabendo que deus lhe havia prometido o conjuramento que do fruto de seus lombos segundo a carne levantaria o cristo para o assentar sobre o seu trono nesta previsão disse da ressurreição de cristo que a sua alma não foi deixada no inferno nem a sua carne viu a corrupção deus ressuscitou a este jesus do que todos nós somos testemunhas de sorte que exaltado pela destra de deus e tendo recebido do pai a promessa do espírito santo derramou isto que vós agora vedes e ouvis porque davi não subiu aos céus mas ele próprio diz disse o senhor ao meu senhor assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés saiba pois com certeza toda a casa de israel que a esse jesus a quem vós crucificastes deus o fez senhor e cristo e ouvindo eles isto compungiram se em seu coração e perguntaram a pedro e aos demais apóstolos que faremos homens irmãos e disse lhes pedro arrependei vos e cada um de vós seja batizado em nome de jesus cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do espírito santo porque a promessa vos diz respeito a vós a vossos filhos e a todos os que estão longe a tantos quantos deus nosso senhor chamar e com muitas outras palavras isto testificava e os exortava dizendo salvai-vos desta geração perversa de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra e naquele dia agregaram-se quase três mil almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações e em toda alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia de mistério e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração louvando a deus e caindo na graça de todo o povo e todos os dias acrescentava o senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar atos capítulo 3 e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração a nona e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo o qual todos os dias punham à porta do templo chamada formosa para pedir esmola aos que entravam o qual vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo pediu que lhe dessem uma esmola e Pedro com João fitando os olhos nele disse olha para nós e olhou para eles esperando receber deles alguma coisa e disse Pedro não tenho prata nem ouro mas o que tenho isso te dou em nome de Jesus Cristo o Nazareno levanta-te e anda e tomando-o pela mão direita o levantou e logo seus pés e artelhos se firmaram e saltando ele pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo andando e saltando e louvando a Deus e todo o povo ouviu andar e louvar a Deus e conheciam-no pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera e apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão e quando Pedro viu isto disse ao povo homens israelitas por que vos maravilhais disto ou por que olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem o Deus de Abraão de Isaac de Jacó o Deus de nossos pais glorificou a seu filho Jesus a quem vós entregaste e perante a face de Pilatos negaste tendo ele determinado que fosse solto mas mas vós negaste o santo e o justo e pediste que se vos desse um homem homicida e mataste o príncipe da vida ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos do que nós somos testemunhas e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis sim a fé que vem por ele deu a este na presença de todos vós esta perfeita saúde e agora irmãos eu sei que o fizeste expor ignorância como também os vossos príncipes mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado que o Cristo havia de padecer arrependei vos pois e convertei vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor e envie ele a Jesus Cristo que já dantes vos foi pregado o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo dos quais Deus falou pela boca de todos os santos profetas desde o princípio porque Moisés disse aos pais o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim a ele ouvireis em tudo quanto vos disser e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo sim e todos os profetas desde Samuel todos quantos depois falaram também predisseram estes dias vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais dizendo a Abraão na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra ressuscitando Deus a seu filho Jesus primeiro enviou a vós para que nisso vos abençoasse no apartar a cada um de vós das vossas maldades amém